Olá meus amigos, se você chegou até aqui com a esperança de assistir um vídeo que mude a sua vida, cara, seja bem-vindo, que a partir de hoje sejamos melhores amigos, eu peço pra você que se inscreva no canal, deixe seu like e não se esquece, compartilhe essa mensagem, esse vídeo com os seus amigos, com todas as outras pessoas, não pra que esse vídeo aqui tenha views, e sim que chegue realmente a mensagem no ouvido das outras pessoas e que você ajude elas a entender um pouco como tudo isso aqui funciona, certo? Eu sei que muitos não me conhecem, certo? Eu me chamo Matheus Rodrigues, eu criei esse canal aqui pra ajudar as pessoas, eu não sou um grande professor de educação física, eu não vim aqui pra passar o treinamento pra vocês, que é o certo, que eu sou o dono da verdade, isso e aquilo, nada disso. Eu sou um atleta, eu pratico artes marciais, pratico calistenia, musculação, às vezes tento me engajar em outras áreas, em outros esportes, porque eu gosto muito de praticar esportes, isso é onde eu me sinto, em casa. Eu sou um atleta profissional, eu vou competir, eu quero competir, mas isso aqui não vem ao caso, eu estou passando aqui pra vocês, o conhecimento que eu adquiri e que estou adquirindo com o tempo, porque o conhecimento ele é infinito, todos os dias, todo momento você está aprendendo alguma coisa, se você não aprende é porque você não está fazendo esforço pra isso. E hoje eu não coloquei entrada, não coloquei vinheta, não coloquei nada, eu já quero ir bem direto ao ponto. Eu vou colocar aqui uma imagem pra vocês. O que vocês acham dessa imagem? Algumas pessoas podem até conhecer, não sei, é de um desenho. Eu espero que o YouTube não tire esse vídeo da internet porque está com essa imagem aqui. Esse personagem é o Alien X do desenho da série animada, bem 10. Poucos podem conhecer, muitos conhecem, mas isso não vem ao caso. Na série ele é um personagem cósmico, onde ele está dentro do universo e o universo está dentro dele. E como vocês podem ver, já dá de ver que ele é escuro, certo? E tem aquelas estrelas e se você olhar aparece o universo lá dentro dele. E dentro dele tem umas consciências cósmicas que conversam com ele, que permite que ele faça algo ou não. E que quando ele se prende lá dentro ele não consegue sair porque é muito difícil. Porque o Alien X, no desenho, ele é o personagem mais forte do universo lá. Mas só que ele só pode agir com a autoridade daquelas consciências. E ele pode fazer qualquer coisa. Ele é muito rápido, viaja através de dimensões, consegue fazer praticamente tudo. Agora eu te digo, nós somos como esse Alien X. Aí, ah, Matheus, que loucura é essa, cara? Como assim? Como assim nós somos alienígenas? Não, não é isso. Agora eu vou explicar para vocês do início. Eu iniciei um estudo, certo? Todo mundo passa por isso um dia, por isso em algum momento. E se não passa, é mentira. Ninguém vai dizer que não passa por essa experiência de querer saber de onde veio, aonde é que está e para onde é que vai. Todo mundo tem, tem essa experiência. Alguns continuam indo em busca disso. Outros encontraram a solução e hoje estão bem de vida ou se mataram, ou estão felizes, ou estão tristes, ou morreram felizes, ou morreram tristes, inconformados, injuriados, odiados. Eu descobri uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu sei que não possa ser uma coisa nova para você, talvez seja para o seu amigo, mas eu simplesmente achei que deveria trazer, eu achei, achei não, algo dentro de mim que estava me forçando a vir aqui na frente dessa câmera e falar isso. Como é que foi isso? Eu acabei começando a estudar sobre a consciência, me auto-estudar, porque, sabe, eu até criei uma série aqui no canal, alterando a realidade, onde eu me auto-conheceria e viria. Eu até acabei enlouquecendo e não fiz mais vídeos para o canal. Porque, cara, é muito louco isso. É muito doido. É muita loucura. Não, é sério mesmo. Tipo, sabe o que foge do padrão? Isso foge do padrão. E para as outras pessoas acaba transformando-se em loucura. E é loucura tanto para ti quanto para as outras pessoas, mas não é uma loucura ruim, certo? A não ser que você deixe. Então, assim, eu encontrei tudo. Eu encontrei tudo. A resposta para tudo. Para tudo mesmo. Aí, como assim? Pronto. Esse retardado aí está falando coisa que não sabe e já está vivo até fechar esse vídeo. O cara não fecha esse vídeo. Ele pode estar longo, pode já estar uns 30 minutos aqui, mas você tem que ouvir esse vídeo até o final. Você precisa. Fica. Fica aqui. Olha por esse lado. Tantas pessoas passando por problemas que não existem, somente na cabeça delas. Pessoas que querem ser alguém na vida e não sabem o que provar. Não sabem o que e nem para quem. Eu vou provar para quem? Para minha mãe? Para aquele meu amigo? Vou provar para mim mesmo? E fica, fica essa dúvida até o momento que você encontra a verdade. E eis que é verdade. Eis que é verdade. Meu amigo, todos os sonhos, toda a realidade, você tem o poder para manipulá-la. Sabia, você nasceu com esse dom. Cara, sinceramente, desculpa eu tocar nesse assunto, porque vai criar guerra em muitos lugares. Quem está assistindo esse vídeo, talvez muitas pessoas aceitem e muitas outras pessoas xinguem, comentem aqui embaixo me xingando, coisa do tipo, retardado, não está falando nada com nada. O tudo existe. E vamos colocar esse tudo, vamos chamar esse tudo, uma palavra que todo mundo conhece. Deus. Onde é que está Deus? Quem é Deus? Será que existe? Meu amigo, Deus é tudo. É tudo. As experiências ruins, as experiências boas da vida, Os hormônios, essa vida, essa vontade de viver que te puxa, que mesmo, pensa bem, mesmo quando você está passando por diversos problemas, aí quando você entra num esporte, ou você deseja um sonho para mudar algo na sua vida, seja para mudar a vida de muitos, e você se mete naquela ideia, eu preciso fazer isso por alguma coisa, perdão, por alguma coisa, não importa o que seja, tipo, você chega lá na frente e... Cara, eu quero ser um bombeiro. Ah, eu quero ser um policial. Ah, eu quero ser um juiz. Eu quero ser um advogado. Eu quero ser um médico. Eu quero ser um lutador. Ah, eu quero ser um traficante. Ah, eu quero ser um músico. Eu quero ser aplaudido. Tá certo. Tá certo. Não tá errado. Todos nós temos um dom. Temos. Eu te digo que um dos maiores dons que foi nos dado por Deus, essa força suprema que criou todo esse universo, que se fez essa coisa que a gente vê hoje, seja o céu, a terra, o céu, a consciência, a terra, matéria, materializada, que nos faz pensar, que nos faz sentir todas essas emoções, que nos emociona quando temos uma certa motivação por algo. Seja aquela motivação, eu quero ser melhor, eu quero ajudar outras pessoas. Tipo, imagina você ter uma motivação ruim, que seja, eu quero ser o melhor, eu quero ter, eu quero vencer. Ah, porque eu quero vencer. Eu quero vencer porque eu quero ser o melhor. Eu sou o melhor. E está errado isso, porque uma coisa eu digo que é verdade absoluta. Ninguém é melhor do que ninguém. Se alguém aqui já assistiu Cavaleiros dos Zodíacos, são 12 cavaleiros de ouro e eles são cavaleiros, são 12 signos dos Zodíacos que existem no universo e que eles têm um cosmo dentro deles, que é o universo dentro deles, certo? E todos nós somos cavaleiros, todos nós temos esse cosmo, esse universo, essa coisa. Perdão. Temos essa coisa existente aqui que nos faz fortes. E na série animada também, vou fazer uma referência, uma grande referência, né? Não nos deixa ser melhor do que ninguém. Por quê? Por exemplo, na série animada, quando dois cavaleiros de ouro se enfrentam, é uma batalha de mil anos. O que é uma batalha de mil anos? Não significa que é uma batalha que vai durar durante mil anos, de um a mil. E sim uma batalha que vai durar tempos e tempos, porque ninguém é melhor do que ninguém. Porque o personagem não é melhor que o outro. Ele pode demonstrar ser mais forte naquele momento. mas o outro a qualquer hora pode superá-lo. Elevando o seu cosmo ao infinito. E o que seria? Elevando a sua consciência, a sua evolução, a sua vontade de querer viver, a sua vontade de ser melhor e não o melhor. e acabamos nos tornando os cavaleiros de ouro. Essa coisa que nos criou, que nos transformou em cavaleiros de ouro, há um cavaleiro precioso, cavaleiros que... Esse vídeo aqui é pra ajudar muitos, muitas pessoas, pra ajudar que você evolua, pra que eu evolua, porque eu não sou melhor que você e eu quero te ajudar e eu quero que vocês me ajudem. Então... Não esquece de compartilhar esse vídeo. Olha, se você chegou até aqui e não compartilhou, eu compartilhei. Aperta um pause aí no vídeo e eu te espero. Tá ok? Vai lá. Fechar? Ah, então beleza. Olha, outra maneira. Cara, seja o melhor. Todos, todos nós temos habilidades. Ah, Matheus, eu não tenho nenhuma. Ah, eu não quero... Poxa, eu queria tanto aprender a tocar violão. Ah, eu queria tanto aprender a correr rápido. Eu quero tanto aprender a fazer isso, tanto. Eu quero isso, eu quero aquilo. E... você se esquece que você pode. Você pode. Você não acredita nisso? Bom, então vamos lá. Imagina agora que a tua vida, um desenho ou um jogo e durante a tua vida tu vai andando, vai caminhando, você vai caminhando, você vai coletando um carro ali, mas eu acho que não dá pra atrapalhar não, né? Então vamos lá. A vida, você vai caminhando e você vai adquirindo as experiências com o tempo e vai evoluindo o seu personagem. No caso do jogo, é o nível 5, nível 30, tem uma data limite pra te evoluir. Mas aqui na vida, não. Você coloca o limite. Certo? Muito barulho, o carro pegou ali agora, hein? O C que coloca limite na sua evolução. A tal pessoa viveu até os 30 anos, mas só ele sofreu um acidente. Por que ele sofreu um acidente? Ele sofreu um acidente por algo grave ou algo do tipo e que ele não teve culpa ou ah, ele teve culpa porque ele tava bêbado ou do tipo. Ah, porque ele não teve culpa ou ele tava parado e o cara o cara veio pá, bateu o meio. É porque era pra ele passar por aquela experiência por algo que ele fez de errado na vida em algum momento. Então, parece que os passos dele no jogo o levaram até lá. Se não levaram, de todas as formas ele foi parar lá por algum motivo. Porque ele era pra ter sido morto naquele momento. Ou era pra ele parar de evoluir naquele momento pois ele já tava preparado ele já tava bom ele já foi é programado pra aquele pra aquilo pra aquele estado mental pra aquele estado físico pra aquela situação pra aquela realidade. Eu espero que tenha entendido isso 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 que eu quis dizer. Certo? Ele simplesmente preparou a evolução a realidade dele pra aquele momento e quem programou ele mesmo aquele personagem aquela pessoa aquela pessoa que absorveu todo aquele conhecimento desde o dia que ela nasceu e que o levou àquela realidade. Ah, e se a pessoa morreu com um ano e as criancinhas? A mesma situação. Ah, então ela não teve não teve desejo dentro dela ela não podia passar pelas experiências olha vamos pensar por esse lado no órgão masculino quando você faz sexo e acaba ejaculando e aquele sêmen entra no útero da mulher imagina um pé um um espermatozoide um único sonho que é um espermatozoide de milhões que acaba ovulando e criando o embrião o embrião e acaba nascendo uma criança daquele ato porque era pra aquilo acontecer pra causar e criar experiências tanto pra quem cometeu o ato da criação da criação do embrião quanto o embrião teria que passar por aquilo agora por que teria que passar por aquilo o embrião que nasce com um ano dez anos três anos de todas as formas ele teve consciência ele recebeu experiência se ele chegou até um ano de vida é porque tudo se fez e tudo se conectou àquele momento e se ela você que é criança você não você que é criança você já foi criança você se lembra o que sentia quando era criança quando tinha um ano de idade quando tinha menos de um ano de idade o que é que você pensava eu sei que você raciocinava eu sei que uma criança um bebê pensa porque tudo é isso aqui tudo é consciência olha só que lindo isso aqui então não sabemos dizer o que está ao certo o que é aquilo mas que ela passa por uma experiência e se aquele bebê aquela criança que é inocente que estava preparado para aquele momento de todas as formas não importa se eram más ou se eram boas ou por instinto ou se ela estava obedecendo aquilo por instinto ou algo que tem que ser feito pela lei da natureza do ser animal que nós somos ser animais somos animais seres conscientes e ser cientes e às vezes inconscientes e às vezes irracionais era para acontecer aquilo sabe o que se encaixa o que é conectado uma bola é porque é uma bola e que um quadrado é um quadrado e que tudo é tudo e que você está aqui o agora e você pode ser o melhor mas ah Matriz agora você falou ah não posso ser o melhor você não pode ser o melhor melhor que outro melhor que o seu amigo porque ele também é tudo ele também é igual a você todas essas habilidades e todas aquelas habilidades que um amigo ou um irmão ou um pai ou um parente ou uma pessoa bem próxima ou aquela pessoa que te motiva que faz movimentos incríveis que faz revoluções coisas revolucionárias por todo o mundo sejam elas quais forem você também tem habilidades você não pode ter as mesmas você não pode ter as mesmas tipo você não sabe tocar tranquilo você não sabe fazer nada encontre encontre algo abra os seus olhos sejam eles físicos ou mentais eu não quero chegar a nada aqui falando isso e veja olha pra dentro de si veja quais são as minhas habilidades quais são quais são as minhas motivações o que eu quero eu quero vencer eu quero ser melhor o que me faz feliz é tocar é correr é ser um atleta é ser um profissional daquilo é ajudar pessoas é mudar vidas de pessoas é ser um bom vendedor é ser isso é ser aquilo ser um professor então olhe pra dentro de si você pode ser melhor do que você cada dia a cada dia esse vídeo eu nossa eu espero que esse vídeo seja motivador eu espero que esse vídeo mude a sua vida e não que eu mude a sua vida até porque eu não tenho poder algum pra isso eu poderia chegar aqui fazer com muitas pessoas chegar com um livro na mão né com você já sabe e falar irmão Deus vai mudar a sua vida eu poderia falar isso mas Deus essa coisa suprema tá em tudo tá em todos é tudo e é ele que te motiva a fazer as coisas é essa força essa coisa imaterial essa essa vontade suprema essa sensação que você sente eu quero ser melhor você até estrala estrala os dedos cria range os dentes e fala eu vou conseguir eu vou fazer hoje eu não saio daqui se eu não fizer isso não vai ser eu que vai me derrubar não porque as outras pessoas não nos derrubam na verdade se você pensar por esse lado de que as outras pessoas ainda não entenderam isso e que te trata daquela forma que te trata porque elas estão precisando entender o que eu estou te passando agora que tudo é todos e que nós podemos nos ajudar e criar essa paz essa força essa vontade em todo mundo e que todo mundo seja melhor que não haja essa briga constante por exemplo eu vim aqui gravar um vídeo a pessoa comenta e me xinga ou cria uma briga num comentário ou você vai olhar algo num outro vídeo de um amigo de outra pessoa e você vê aquelas pessoas em discórdia não é isso é aquilo ah não eu tenho mais conhecimento você é burro você é isso você é aquilo ah você não sabe jogar quem joga é eu ah eu quero fazer isso ah eu sou melhor nisso ah você não sabe de nada que acaba criando essa discórdia imensa e esquece porque todos somos iguais todos nós somos seres humanos somos maravilhosos e temos consciência temos essa coisa que querendo ou não a ciência a ciência a religião ou algo do tipo quem não é cristão quem não acredita em Deus quem não acredita em nada não pode negar o fato de que o aqui e o agora existe e que você sente que você vê que você sente todas essas sensações no teu corpo de querer vencer de algo você não pode saber nem conhecer o seu inimigo com o que você está lutando mas você sente que dentro de si você não está aqui à toa e que você veio aqui para lutar com alguma coisa basta apenas que você descubra que o seu inimigo é você mesmo ele está bem aí bem pertinho de ti e ele conhece todas as tuas fraquezas todas elas ele vai querer usar para te vencer e o teu inimigo é você mesmo tá tá ouvindo aí diabinho o diabo aí ó está dentro de ti essa força que não quer que você evolua que não quer que você vença é apenas você então vamos fazer o seguinte oh perdão vamos fazer o seguinte vamos enfrentar essas emoções ruins esses desejos ruins essas brigas com essa força com essa vontade que tem aqui dentro da gente eu gosto tanto de praticar o meu esporte o meu esporte mudou a minha vida eu gosto de fazer isso porque mudou a minha vida porque eu me sinto motivado eu me sinto alegre eu me sinto feliz eu não mato ninguém eu não xingo ninguém eu não trato ninguém como inferior ou algo do tipo cara isso é Deus isso é essa força que te motiva então continue com essa força e não tente estragar isso não tente se auto sabotar tudo bem então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que ficou bem longo mas eu queria muito dizer isso era uma bafa era uma coisa assim que eu tenho que dizer cara isso é como se fosse pra me vir aqui mesmo realmente na frente dessa câmera falar tudo isso eu sei que em alguns momentos eu acabei me embolando é porque eu não escrevi nenhum texto eu não não memorizei nada eu só tinha que vir aqui e falar tudo isso e não repare muito na minha cara eu tava fazendo outras coisas e como eu disse eu tinha que estar aqui pra te falar isso então se você tá de coração aberto se você tá com a consciência aberta pra me ouvir e tentar pensar um pouco filosofar pensar raciocinar é refletir um pouco do que eu te passei fique à vontade meus parabéns por ter assistido esse vídeo até o final por ter tido paciência pra ficar comigo aqui até o final pra receber esse esse grande presente porque talvez hoje seja uma oportunidade de você mudar a sua vida certo e de sentir essas emoções maravilhosas a sensação de um de vitorioso essa sensação de que você pode mais então é isso não esquece de deixar o seu like compartilhe esse vídeo com todo mundo todo mundo precisa ouvir essa mensagem e não se esquece de se inscrever no canal e deixem perguntas aqui no comentário e se vocês gostaram desse vídeo se vocês querem receber ouvir ter aqui no canal mais vídeos com um conteúdo parecido com isso envolvendo a consciência a evolução a nossa evolução certo como atletas como vencedores tanto nos treino tá ok não tô falando só de eu vir aqui falar é pra gente treinar tá ligado então é isso então vamos lá vamos vencer esse jogo que a vida é um jogo e só você sabe se pode ganhar ou perder que a vida é um jogo Obrigado.